Oi pessoal, bem-vindo ao Roll2 sobre apuração do ICMS. Vamos falar do valor do ICMS ajustado nos registros C-197 e D-197 do SPED fiscal afetando a apuração do ICMS. Consideramos lançamentos de entrada e saída que tenham código de ajuste e valor do ICMS informado. Em Back Office, Gestão Fiscal, Obrigações Principais, Lançamento de Entrada ou de Saída. Situação Tributária, Ajuste e SPED, Informar o código de ajuste e o valor do ICMS a ser ajustado. Podemos verificar os valores ajustados no relatório Resumo de Apuração. Obrigações Principais, Período de Apuração. Selecionar o período de apuração do tributo ICMS. Processo, Encerrar período. Anexo, Relatórios, Resumo de Apuração. Os valores de ajuste são gerados em Outros Débitos ou Outros Créditos. Também podemos verificar esses valores em Obrigações Acessórias e SPED, SPED Fiscal. Gerar a rotina. Registro C-197, Outros Débitos. Registro C-197, Estorno de Débito. Também podemos verificar esses valores no Registro E-110, que é referente à apuração do ICMS no campo Outros Débitos ou Outros Créditos. Até o próximo.